Conhece, meu nome é Walter Pomar, eu sou membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, fui durante vários anos vice-presidente nacional do PT, em 2005 eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais do Partido e hoje eu continuo atuando na área internacional, sendo encarregado em nome do PT, pela Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, que é uma instituição que reúne partidos de esquerda em toda a Latinoamérica e no Caribe. Eu moro em Campinas há muitos anos, eu vim para cá ainda nos anos 80 e moro aqui, milito aqui e fui durante um certo período, de 2001 até 2004, eu fui secretário municipal de cultura, esportes e turismo dessa prefeitura, Prefeitura Municipal de Campinas. E é com base nessas duas experiências, na experiência de dirigente partidário e na experiência de morador de Campinas, que num determinado momento pude ser também administrador de uma parcela do poder municipal aqui na cidade, que eu queria falar para vocês sobre a importância da eleição desse ano e sobre a importância da candidatura do Postman e da candidatura do Adriano. Vocês sabem a crise que essa cidade viveu nesses últimos um ano e meio, dois anos, que resultou na cassação de um prefeito. Só que essa crise, na verdade, é um aspecto de uma crise mais profunda. Já há muitos anos, a cidade de Campinas vem tendo um descompasso enorme entre o seu potencial, essa cidade tem um potencial incrível, e, de outro lado, a qualidade política da classe dominante local, daqueles que vivem a política profissional, os partidos de direita, a elite, entre aspas, política da cidade. A gente tem uma cidade com um potencial enorme e tem uma elite medíocre, essa é a verdade, que faz com que a cidade perca esse potencial, desperdice esse potencial. Essa eleição que a gente vai viver agora é uma eleição muito importante, porque a gente tem chance nela de resolver esse dilema. A candidatura do Postman é uma candidatura que tem o potencial que a cidade precisa. É uma candidatura capaz de fazer com que a cidade de Campinas floresça em melhores condições. encontre um destino melhor. Não apenas pelas qualidades pessoais que o Postman tem, que são muitas, mas pelo fato de que a candidatura dele está reunindo, está expressando, está vocalizando a opinião de muitas forças políticas e sociais dessa cidade, que querem uma cidade que não seja prisioneira da especulação imobiliária, não seja prisioneira das prestaduras de serviço, não seja prisioneira da política tradicional, e que seja uma cidade para todos e para todas. Uma cidade que use esse potencial imenso para superar a miséria, para superar a pobreza, para garantir o acesso à água tratada, a luz para todo mundo, a uma escola de qualidade, a uma saúde de qualidade, a um transporte bom e barato, e a uma cultura de ótimo nível. Enfim, a gente tem a candidatura do Postman como sendo a solução nesse processo eleitoral para os problemas que a cidade vem vivendo já há bastante tempo. A gente quer reencontrar com a candidatura do Postman aquele fio que a gente começou a tecer no governo que teve início no ano de 2001, com a posse do Antônio da Costa Santos e da vice-prefeita Isalene Tien. E esse também é o sentido, na minha opinião, da candidatura do Adriano. Eu falei que eu fui secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo aqui em Campinas e posso dizer para vocês que foi um momento ótimo para a cultura nesta cidade. Hoje, tantos anos se passaram e a gente pode olhar para trás e ver que isso não é um exagero. Naquele período havia uma política pública de cultura, havia uma visão integrada de cultura, esportes, turismo, memória, preservação do patrimônio ambiental, cultural, arquitetônico. Havia uma noção clara de que o Estado, no caso a Prefeitura Municipal, tem que garantir a cultura como direito, direito das pessoas. E havia uma preocupação muito forte de integrar, de um lado, o poder público municipal e, de outro lado, essa imensa quantidade de pessoas que foram prescultadas aqui na cidade. E uma ideia muito clara de que cultura não pode ser um tema subordinado ao mercado. Essa visão que nós implementamos durante aquele período de governo, ela permitiu que a cidade tivesse uma situação naquele momento que hoje existe mais. Porque os governos que nos sucederam destruíram o trabalho que havia se construído e reinstalaram uma concepção reacionária, conservadora, mercadista, fenícia de cultura. Hoje a gente está vivendo uma situação, como eu já disse, em que a gente pode voltar a ter um governo, como o próximo prefeito, que seja capaz de fazer a cidade ter uma administração à altura do seu próprio potencial. Só que a gente precisa ter também, nessa Câmara Municipal que será eleita agora, vereadores e vereadoras afinados com esse projeto. E uma parte importante desse projeto é a cultura. E dos vereadores que estão aí na batalha para se eleger, eu tenho muita convicção de que o Adriano é, sem dúvida, aquele que tem na sua vida pessoal, é como jovem, como militante do movimento negro, como militante do movimento hip-hop, como trabalhador da cultura. E como intelectual, porque o Adriano é um intelectual, é uma pessoa que se preocupa sempre em refletir sobre a realidade, busca sempre dar consistência para as suas ideias, ele tem as características pessoais que dão a mim a certeza de que não só ele será um ótimo vereador para a cidade, não só ele vai ser um ponto de apoio muito importante para a administração do Postman, mas principalmente me dão a certeza de que com ele na Câmara, o tema da cultura vai ter um ponto de apoio decisivo. A gente precisa voltar a ter a cultura como um dos elementos estratégicos do governo municipal e ter o Adriano vereador certamente vai ajudar a que a gente possa fazer isso. Música